Eu quero esse cachorro! Eu quero esse cachorro! Eu quero esse cachorro! Como assim, garota? Calma aí. Licença, solta. Ele pode te estranhar. Filho! Filho! Nossa, como faz, seu Antônio? Tudo bem? Tudo bem? Bom, seu Joaquim, esse é o cachorro que tá pra adoção. Pode levar. Oi, meu amor. Gostou dele? Cachorro que tá pra adoção? Você gostou, meu amor, do cachorrinho? É lindo, né? Pode levar. Olha, a senhora me desculpe, mas seu marido doou o cachorro pra mim. Não, não existe doar o cachorro. Ele é meu filho. Como que vai doar, meu filho? Carol, 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 já tá feito. É uma criança, ele já tá prometido. E o Luque vai ser muito bem tratado, né, Luque? Tchau. Obrigado, seu Joaquim. Ele quer entrar pra nossa casa, não existe. Filho! Pra caramba, vamos pra ali. Tchau, tchau. Leva ele, leva ele ali. Ai, nosso filho, você tá maluco. Quando a filha vai nascer, você vai doar ela também? Como vai ser essa de filho, Carol? Filho é esse que a gente tá esperando, que tá dentro da tua barriga. O Luque é só um cachorro, pelo amor de Deus, né? E como você disse, a gente tá esperando um bebê, meu amor. No filho. O Luque é meu filho. A gente não tem mais pra que ter um cachorro dentro de casa. Mas alguém pra cuidar, a gente precisa focar no nosso filho, meu amor. Ele é nosso filho, a Filipa é nossa filha. Não! O Luque também é o nosso primogênito. Se você não considera o Luque como nosso filho, olha só. Olha, eu te devanei. Presta só no que você tá falando. Nosso primogênito. Claro! Ô, vovó, eu não quero mais esse cachorro, não. Meu amor, você tem certeza? Sei. Ah, então vamos deixar ela aqui, né? Bota ela aqui. Quem sabe ele não encontre alguém pra adotar, né? Ai, meu Deus. Deixa o vovô dar uma consertadinha aí, ver se tá certinho. Você vai sumir da minha casa. Sim, sabe por quê? Porque agora eu tô com medo. Quando a Filipa nascer, você colocar a Filipa pra adoção também. Peraí, você não tá comparando a nossa filha com um animal? Um animal peludo que fede. Peludo que fede é você, seu inergúmeno. Peraí, peraí, peraí. Ei, o que você tá falando? Não vai entrar. Por causa de um cachorro? Não vai entrar. Pelo amor de Deus. Você não vai entrar aqui. Some daqui é um absurdo o que você fez com o Luque. É um absurdo. Eu tô grávida. Como que você abandonou? Exatamente! Doa meu cachorro! Meu filho! Você tá grávida de um filho! De um filho de verdade! Uma filha linda! Não de um animal! Eu, hein? Por causa de um bicho vai me tratar desse jeito. Esperando um filho meu. Eu, hein? Onde já se viu por causa de um cachorro arrumar uma confusão daquela? Me botar pra fora de casa. Por causa de um cachorro eu quero ver como é que ela se vira sozinha naquela casa. Ah, vai mesmo! Imagina! Luque! Luque! Cadê seus novos donos? Que entraram no mercado, é? E aí? Cadê? Seu novo dono? Sua nova dona? Hein? Olha, por causa de você, cachorro! A Carol arrumou uma confusão comigo lá, hein? Fiz a coisa certa em ter dado você pra eles cuidarem. Fiz. Adote-me, por favor. Ó, Luque! Eles... Eles te deixaram aqui, foi? Não, mas... Não era pra abandonar o Luque, não. Eu tinha dado pra eles justamente pra eles cuidarem, porque... Menino... Não era esse destino que eu queria pra você também, né? Tá certo que você é só um cachorro e um cachorro a gente tem, se desfaz, porque... Cachorro é cachorro, filho de verdade é filho de verdade, mas... Deixar você aqui no poste... Não tá certo, não. Certo não, Luque. Não vai ficar aqui, não. Nem que eu tenha que procurar um dono... Outro dono pra você, mas... Deu, hein? Aquele cara vai ouvir. Vem encontrar aquele... Vem! Já vai! Opa, então, seu Antônio, tudo bom? Tudo bem, o senhor? Eu tô bem. Que surpresa é essa aqui, na minha casa? Hum, surpresa? Ah, como você chegou aqui, meu amigo? Eu perguntei pro senhor Abreu lá da padaria onde o senhor morava, ele me falou. Ah, esse Abreu sabe da vida de todo mundo. Ah, vim só dar uma olhada como é que o Luque tá, ele se adaptou aqui, a casa do senhor. Ah, o Luque tá aí, tá... Deixando um pouquinho solto pra ele se acostumar. Hum, hum. E ele botou uma capa de invisibilidade, foi? Como assim? Eu não tô entendendo. Ah, que eu não tô vendo o Luque. Nem o livro. Ah, ele tá aí pra dentro, brincando com minha neta. Aham. Brincando, o senhor que tá brincando, né? Isso aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi o cachorro que escreveu? Sabe dizer que foi o Luque que escreveu e colocou no poste. Olha, é... Eu quero lembrar uma coisa pro senhor, o seu Anthony. Que... O senhor... Mas você não tem que lembrar nada, tá? O senhor tem que... Eu dei pra adoção, eu dei nas mãos do senhor porque eu achei que o senhor fosse cuidado, Luque. Agora o senhor pegou... Abandonou ele no primeiro poste. Vai fazer draminha agora? Vai fazer draminha? Você abandonou o pobre do animalzinho no poste. Ó, escuta aqui. Escuta. Isso não se faz com o filho. Escuta uma coisa. O senhor tá na porta da minha casa e eu quero lembrar o senhor que, infelizmente, a minha neta não se adaptou. Ela tem alergia, a situação piorou e aí eu fiz uma boa ação. Coloquei o cachorro pra adoção. Filho. Filho? O cachorro recebeu o filho? Nossa. Pois é, o Luque é praticamente como se fosse meu filho. Mas não foi isso que o senhor disse quando me deu o cachorro pra adoção. Pra minha neta. O senhor disse que o filho, o seu filho estava na barriga da sua mulher. Pois é, eu fui impulsivo. E ela era um cachorro. Eu fui impulsivo. Eu imagino pensar que o pobre do cachorro era só um cachorro e não. Na verdade eu já tinha um filho que era o Luque. Não tenho tempo. Realmente como a minha mulher disse. O meu primogênito era o Luque. Agora o senhor, eu espero que a sua neta faça a mesma coisa que o senhor. Nossa. O deixe amarrado num poste também. Dá licença. Tem muito o que fazer. Vai comer um pãozinho na padaria de um fofoqueiro. A justiça não falha. Dá licença. Alô? Oi, é o seu Antony? Sim, é ele. Eu preciso que você venha aqui pro hospital das clínicas. A sua esposa, a doutora Carol, a senhora Ana Caroline. O que que aconteceu com a minha mulher? É o hospital das clínicas. Isso. Vem pra cá, por favor. Eu tô correndo por aí. Tá bom. Obrigada. Com licença. Com licença, você é o companheiro da Ana Caroline, vamos? Eu sou o Antony. A doutora é a doutora... Doutora Lana. Doutora Lana. E aí, como é que tá a minha mulher? Ah, Antony, a sua esposa, ela teve uma crise de ansiedade. Eu tenho que te informar que nesse estado que ela tá, isso pode ser muito perigoso. E o nosso bebê aí? Como é que tá? Pelo amor de Deus, como é que tá a nossa filha? Graças a Deus, tá bem. Mas isso não pode ficar acontecendo. Isso é muito importante. E aconteceu alguma coisa? Eu preciso que se tiver alguma coisa incomodando, sua senhora, que você, por favor, reveja. Ah, tá acontecendo sim, doutora. Acontece que a gente tinha... A gente tem um cachorro na casa. E eu acabei colocando o cachorro pra adoção e ela ficou muito triste com isso. Sei, a culpa é minha, mas... Sim, totalmente. Mas eu tenho uma ideia. A doutora pode me ajudar, por favor? A refazer isso. A consertar, ou tentar consertar essa história. Claro, né? Então nós vamos fazer o seguinte... Não, amor. Não, sai daqui. É... Enfermeira! Não, 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 meu amor. Calma. Eu quero você aqui. Você é um insensível. Eu sei. Você tem todo o motivo do mundo pra pensar se eu te peço perdão, meu amor. Eu tô aqui pros outros. Calma, hein? Eu sei. Pode sair daqui e explicar o meu momento. Eu agi impulsivamente. Eu não pensei. Enfim. O que eu menos fiz foi raciocinar. E eu peço perdão pelo que aconteceu. Peço perdão a você e a nossa filhinha, meu amor. É um lugar que eu não posso ficar passando mal. É um lugar que eu não posso ficar passando mal. Ah, você não vai passar. Sabe por quê? Eu tenho uma surpresa pra você. Tem alguém que quer te ver. Eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz. Doutora, por favor. Luqui. Luqui, mamãe. Fala só o que eu queria te ver. Mamãe. Ali o amor. Você veio ver a mamãe, filho. Olha só. Vim, deixa ficar mamãe, príncipe. Ele voltou pra gente, amor. Ele nunca vai sair de perto da gente. E quer saber? Você tinha toda razão. Ele é nosso primogênito. Nosso primeiro filho. Ele vai ganhar uma irmãzinha. Filho. 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 Fala tudo pra casa. De onde você nunca devia ter saído, meu amor. Olha só a peça. Doutora, só um minuto. Obrigada, doutora. Tchau. Ai, mamãezinha. Filho. Fim, se você é a cura do tal país da mamãe, sabia? Meu am beio. Agora a nossa família está completa. Pau! Pau! Doutora do tal país da mamãe! Ai, sei. Tidão, mamãe te amo! Um cachorro não é só um cachorro. Na verdade, quando a minha mulher engravidou, eu não me dei conta, mas a gente já estava começando a nossa família. A gente já tinha o nosso primogênito. E agora vai ganhar uma irmãzinha. Um cachorro, ele é parte da nossa família, eu diria parte fundamental. Mas e você? O que você pensa sobre isso? Deixa aqui nos comentários o que você faria, se você seria capaz de deixar o seu bichinho, ou se não, se você ficaria com ele até o fim. Deixa aqui pra gente nos comentários.